Leitura do dia 27 de agosto Lamentações de Jeremias capítulo 3 Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo o dia Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas Fez tortuosas as minhas veredas Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços Deixou-me assolado Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo E a sua canção todo o dia Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes Cobriu-me de cinza E afastaste da paz a minha alma Esqueci-me do bem Então disse eu Já pereceu a minha força Como também a minha esperança no Senhor Lembra-te da minha aflição e do meu pranto Do absinto e do fel Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim Disso me recordei no meu coração Por isso tenho esperança As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Novas são cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto esperarei nele Bom é o Senhor Para os que se atém a ele Para a alma que o busca Bom é ter esperança E aguardar em silêncio A salvação do Senhor Bom é para o homem Suportar o jugo Na sua mocidade Assentar-se solitário E ficar em silêncio Por quanto Deus O pôs sobre ele Põe a boca no pó Talvez assim haja esperança Dê a face Ao que o fere Farte-se De afronta Porque o Senhor Não rejeitará para sempre Pois ainda que entristeça Alguém Usará de compaixão Segundo a grandeza Das suas misericórdias Porque não aflige Nem entristece De bom grado Os filhos dos homens Pisar debaixo dos pés Todos os presos da terra Perverter o direito do homem Perante a face do Altíssimo Subverter o homem No seu pleito Não o veria O Senhor Quem é aquele Que diz E assim acontece Quando o Senhor O não Mande Porventura Da boca Do Altíssimo Não sai o mal E o bem De que se queixa Pois o homem Vivente Queixe-se Cada um Dos seus pecados Esquadrinhemos Esquadrinhemos Os nossos caminhos Experimentemos-los E voltemos para o Senhor Levantemos o coração Juntamente com as mãos Para Deus nos céus Dizendo Nós Prevaricamos E fomos rebeldes Por isso Tu não perdoaste Cobriste-nos de ira E nos perseguiste Mataste Não perdoaste Cobriste-te De nuvens Para que não passe A nossa oração Como cisco E rejeitamento Nos puseste No meio dos povos Todos os nossos inimigos Abriram contra nós A sua boca Temor E cova Vieram sobre nós Assolação E quebrantamento Torrentes De águas Derramaram Os meus olhos Por causa Da destruição Da filha Do meu povo Os meus olhos Choram E não cessam Porque não há Descanso Até que o Senhor Atente E veja Desde os céus O meu olho Move A minha alma Por causa De todas As filhas Da minha cidade Como ave Ao meu suspiro Ao meu clamor Tu te aproximaste No dia Em que te invoquei Disseste Não temas Pleiteaste Senhor Os pleitos Da minha alma Remiste A minha vida Viste Senhor A injustiça Que me fizeram Julga A minha causa Viste Toda a sua Vingança Todos os seus Pensamentos Contra mim Ouviste Ouviste As suas Afrontas Senhor Todos os seus Pensamentos Contra mim Os lábios Dos que se levantam Contra mim E as suas Imaginações Contra mim Todo dia Observa-os Ao se assentarem E ao se levantarem Eu sou a sua canção Tu lhes darás A recompensa Senhor Conforme a obra Das suas mãos Tu lhes darás Ânsia de coração Maldição Tua Sobre eles Na tua ira Os perseguirás E eles Serão desfeitos Debaixo dos céus Do Senhor Lamentações De Jeremias Capítulo 4 Como se escureceu O ouro Como se mudou O ouro fino E bom Como estão espalhadas As pedras Do santuário Ao canto De todas as ruas Os preciosos Filhos De Sião Comparáveis A puro ouro Como são agora Reputados Por vasos De barro Obra das mãos Do oleiro Até os chacais Abaixam o peito Dão de mamar Aos seus filhos Mas A filha Do meu povo Tornou-se cruel Como os avestruzes No deserto A língua Do que mama Fica pegada Pela sede Ao seu paladar Os meninos Pedem pão E ninguém Lhe o dá Os que comiam Iguarinhas Delicadas Desfalecem Nas ruas Os que se criaram Em carmesim Abraçam O esterco Porque maior Porque maior É a maldade Da filha Do meu povo Do que o pecado De Sodoma A qual se subverteu Como em um momento Sem que Trabalhassem Nela Mãos Algumas Os seus Nazireus Eram mais Alvos Do que a neve Eram mais Brancos Do que o leite Eram mais roxos De corpo Do que os rubins Mais polidos Do que a safira Mas agora Escureceu-se O seu parecer Mais do que o negrume Não se conhecem Nas ruas A sua pele Se lhes pegou Aos ossos Secou-se Tornou-se Como um pedaço De pau Os mortos A espada Mais ditosos São Do que os mortos A fome Porque estes Se esgotam Como traspassados Por falta Dos frutos Dos campos As mãos Das mulheres Piedosas Cozeram Seus próprios Filhos Serviram-lhes De alimento Na destruição Da filha Do meu povo Deu o Senhor Cumprimento Ao seu furor Derramou O ardor Da sua ira E acendeu Fogo em Sião Que consumiu Os seus fundamentos Não creram Os reis Da terra Nem todos Os moradores Do mundo Que entrasse O adversário E o inimigo Pelas portas De Jerusalém Foi por causa Dos pecados Dos profetas Das maldades Dos seus sacerdotes Que derramaram O sangue Dos justos No meio dela Erram Como cegos Nas ruas Andam Contaminados De sangue De tal sorte Que ninguém Pode tocar Nas suas roupas Desviai-vos Bradavam eles Imundo Desviai-vos Desviai-vos Não toqueis Quando fugiram E erraram Disseram Entre as nações Nunca mais Morarão aqui A ira do Senhor Os dividiu Ele nunca mais Tornará A olhar para eles Não reverenciaram A face Dos sacerdotes Nem se compadeceram Dos velhos Os nossos olhos Desfaleciam Esperando Vão socorro Olhávamos Atentamente Para a gente Que não pode Livrar Espiaram Os nossos passos De maneira Que não podíamos Andar Pelas nossas ruas Está chegando Nosso fim Estão cumpridos Os nossos dias Porque é vindo O nosso fim Os nossos perseguidores Foram mais ligeiros Do que as aves Dos céus Sobre os montes Nos perseguiram No deserto Nos armaram Ciladas O respiro Das nossas narinas O ungido Do Senhor Foi preso Nas suas covas Dele dizíamos Debaixo Da sua sombra Viveremos Entre as nações Regozija-te E alegra-te Ó filha de Edom Que habitas Na terra de Uz O cálice Chegará também Para ti Embebedar-te-ás E te descobrirás Regozija-te E alegra-te Ó filha de Edom Que habitas Na terra de Uz O cálice Chegará também Para ti Embebedar-te-ás E te descobrirás O castigo Da tua maldade Está consumado Ó filha de Sião Ele nunca mais Te levará Para o cativeiro Ele visitará A tua maldade Ó filha de Edom Descobrirá Os teus pecados Amém Você ouviu a leitura Do dia 27 De agosto Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A leitura Do dia 28 De agosto De vez em quando Eu lembro Alguns estudos Que eu tenho Em meu site De estudos bíblicos www.neuzabaldine.com E você encontra lá Também o estudo A respeito de Edom Os Edomitas Que são os descendentes De Saú De Esaú Esaú Filho de Jacó Esaú Irmão de Jacó Perdão Então Quando Esaú Vendeu A sua primogenitura Para seu irmão Jacó Ele sentiu fome E ele Vendeu A primogenitura Por um prato De lentilhas Daí por diante O nome De Esaú Passou a se chamar Edom Daí surgiram Os Edomitas Então Jacó E Esaú Eram filhos De Isaac E Rebeca Eles eram Gêmeos Então Se você quiser Conhecer Desejar A história De Edom Desde quando Esaú Passou a se chamar Edom Tem este estudo Em nosso site De estudos bíblicos Será um prazer Receber a sua visita Deus te abençoe Amém 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 O que é isso?